A Conferência Nacional da Educação termina amanhã e são mais de 2 mil pessoas reunidas aqui em Brasília debatendo um novo Plano Nacional para o Setor, com ações até 2034. A Conferência Nacional da Educação vai construir o Plano Nacional de Educação para a próxima década. O documento, conhecido como PNE, traz as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional do país, desde a educação infantil até a superior, como também valorização e formação dos profissionais e financiamento do setor. Esta Política Nacional de Educação funciona como uma bússola, sempre apontando o caminho a percorrer e é construída com a participação da sociedade civil organizada e de especialistas do setor. Depois de percorrer as conferências estaduais e municipais, agora o Ministério da Educação e o Fórum Nacional de Educação se preparam para elaborar o documento com diretrizes para a educação até 2034. O PNE é considerado uma política de Estado e deve garantir a educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. O dia de hoje é a retomada de uma construção democrática da educação brasileira. E é por isso que nós estamos aqui para dizer que é preciso construir metas mais estratégicas e mais avançadas. A realização da Conferência Nacional de Educação 2024 é a prova viva de como nós podemos participar e pensar juntos políticas públicas. Isso aqui é a democracia na ponta. Um governo não sabe de tudo e não se faz sozinho. Por isso a importância do olhar da sociedade para pautar, cobrar e fiscalizar. São as pessoas, afinal, que sabem das suas necessidades. E não há nada mais justo que ajudarem na definição das prioridades e indicarem a direção que as políticas públicas devem seguir. Por isso, no governo Lula, temos uma política nacional de participação social. O governo federal deve encaminhar o projeto de lei do novo PNE ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre deste ano. Na abertura da conferência, em Brasília, o ministro da Educação destacou a importância do documento para assegurar uma educação de qualidade no país. Fizemos as conferências municipais, foram mais de 1.300, mais de 4.000 municípios envolvidos. Fizemos as conferências estaduais e agora estamos encerrando com a nossa conferência nacional. É esse documento base, feito por vocês, que vai ser o documento básico, base que vai orientar a construção do novo Plano Nacional de Educação do nosso país. Será esse documento que vai orientar o documento projeto de lei, que será encaminhado pelo presidente Lula para que possa ser discutido e votado no Congresso Nacional.